Uma mulher foi esfaqueada na região central da cidade de Medina, no Vale do Jequitionha. Segundo informações, essa tentativa de feminicídio aconteceu após uma discussão com um namorado, que tem 28 anos, que depois correu atrás dela e a golpeou com uma faca nas costas. Foi próximo à feirinha da cidade, na região central. A mulher foi levada para o hospital da cidade e em seguida para tratamento médico em Teoflotone. O estado de saúde dela é considerado estável. O suspeito de tentar matar a namorada fugiu para uma região de mata, mas a fuga durou pouco tempo. A polícia o prendeu. Ele não estaria aceitando o fim do relacionamento. Ele foi levado para a delegacia de polícia civil da cidade de Pedra Azul para demais providências. E aí Obrigado.